A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, assume o plantão judiciário nesta segunda-feira. Até o dia 31 de julho, a ministra Maria Tereza de Assis Moura vai despachar presencialmente no STJ, analisando os processos com medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Neste mês, o tribunal funciona em regime extraordinário por causa das férias coletivas dos ministros. Os julgamentos colegiados serão retomados no dia 1º de agosto com sessão da Corte Especial.